sobre a nova era industrial farmacêutica e a identificação de micro-organismos em áreas limpas por meio do sequenciamento de DNA, né? Eu vou iniciar falando, explicando para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho na Neoprospecta e depois eu vou falar mais dentro da área farmacêutica e depois a gente abre para perguntas e discussões, ok? Então, a Neoprospecta é uma empresa de biotecnologia, especialista em genômica, biologia computacional e inteligência artificial. A empresa, ela está no mercado há 13 anos e atua na indústria alimentícia e farmacêutica. Nós somos hoje a maior referência da América do Sul em soluções para microbiologia e qualidade com ferramentas de última geração. A Neoprospecta, ela é uma empresa de biotecnologia com competências na área de genômica, bioinformática, biologia molecular e microbiologia. A nossa missão é a geração de conhecimento para tomadas de decisões. Então, gerar conhecimento e inteligência para tomadas de decisões com base em informações microbiológicas e dados relacionados para aumentar a qualidade e a segurança alimentar e a farmacêutica. Então, um dos motivos que levam os profissionais, né? A não conseguirem encontrar a raiz dos problemas é que as pessoas não têm as informações necessárias para analisar de forma correta. Porém, com o avanço dessa coleta de dados, será muito mais fácil e está sendo cada vez mais fácil e mais claro compreender o contexto em que esse problema surgiu. Então, para a gente conseguir falar do futuro, dessas análises futuras que estão por vir, é muito importante voltar ao passado para entender um pouquinho de como será o futuro. Então, os negócios, né? As inovações, elas vivem em ondas de inovação e essas ondas, elas praticamente funcionam em ciclos. Então, a gente tem início lá em 1785, com a primeira onda, e ela durou em torno de 60 anos. Depois, veio em 1845, uma nova onda, 1990, 1950, até chegar a 1990 a 2020, que foram 30 anos dessa onda. Quais foram as inovações dessa quinta onda? As fontes digitais, softwares e novas mídias. E o que a gente, qual é o futuro, né? O que o futuro nos espera? Então, a grande pergunta, qual é a sexta onda? A gente sabe que a sexta onda começou em 2020. Só que, de 2020 em diante, a gente vai ter essa sexta onda, mas a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. A única coisa, a única informação que a gente tem, né? As únicas informações, a única coisa que a gente vai ter certeza aqui, são quais inovações fazem parte dela. Então, a sexta onda, ela inicia em 2020 e segue, até a gente não saber o tempo exato, se vão ser 30, se vão ser 40, se vão ser 50 anos. Essas ondas estão com tempos mais curtos, por causa dos avanços tecnológicos e a rapidez de informação que a gente tem hoje em dia. Então, essa sexta onda, ela vai se caracterizar por uma onda de inovação que vai compreender a inteligência artificial e a indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, ela é o resultado das mudanças de processos, modelos de negócios e tecnologias. Então, ela tem uma característica, né? Algumas características principais dessa nova indústria, que vai ser a customização em massa, a rastrabilidade e manutenção preditiva, a virtualização, a descentralização, o ISAAS e a intercomunicação. Então, aqui dentro, como mostra a figura, a gente vai ver a inserção de robôs, realidade aumentada, simulações, integração de sistemas, internet das coisas, que é chamada agora, segurança da informação, computação em nuvem, manufatura aditiva e big data. Então, a indústria 4.0, ela também é conhecida como a quarta revolução industrial, que é um conceito que está transformando radicalmente toda a maneira como as empresas operam e produzem seus produtos. Então, a gente tem a primeira revolução industrial, lá em 1784, né? Com a indústria 1.0, seguido pela indústria 2.0, 3.0, e agora a gente chega na indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, ela está impulsionando a automação, a eficiência e a produtividade nas operações industriais. Agora, já puxando um pouquinho mais para o que a gente faz, né? E puxando principalmente para o mercado farmacêutico, a gente vai ter à disposição um Neobiome Pharma. O que vai ser o Neobiome Pharma? Ele é a plataforma que a gente utiliza para a identificação precisa de micro-organismos, gerenciamento microbiológico e investigação de surtos. Então, o que a gente sabe é que atualmente os métodos de análise de micro-organismos disponíveis no mercado para a identificação tanto de bactéria quanto de fungos apresentam algumas limitações, como a baixa capacidade de detecção, a pouca escabilidade e o auto-investimento. Então, baseado nesse cenário, a gente sabe que limita o trabalho dos profissionais de microbiologia, né? Que são responsáveis pelo controle de qualidade nas indústrias farmacêuticas. E a gente traz uma forma de diagnóstico digital que não veio para competir diretamente com a microbiologia clássica, mas a gente fala que ela veio para complementar informações que a microbiologia clássica já traz. Então, ela vai trazer informações mais específicas e numa velocidade um pouco mais rápida. Então, explicando para vocês o que é esse DMD que eu falei anteriormente, é um método de diagnóstico microbiológico digital. Ele é baseado em sequenciamento de DNA de nova geração, juntamente com análise de bioinformática, que traz vantagens. Então, essas vantagens vão ser o ganho de escala, a maior eficiência e assertividade na identificação de micro-organismos, a redução de custos operacionais com colaboradores, melhorias de processo e prevenção de contaminações microbiológicas. A indústria 4.0, ela já é uma realidade mundial e, aos poucos, a qualidade 4.0 também tem ganhado mais espaço juntamente com o conhecimento 4.0. Então, novas tecnologias surgem a todo momento para tornar os processos mais ágeis e baratos e hoje, por mais enxutos que todos os nossos sistemas de gestão de qualidade sejam, acaba levando um tempo para identificar o erro dentro de uma linha de produção. Então, esse tempo ali para identificar, ele acaba gerando um delay, né? Entre o momento que esse erro acontece e o momento que ele é identificado. Isso vai gerar na indústria, dentro da indústria, um retrabalho, um desperdício e um prejuízo também para a empresa. Então, com o desenvolvimento da indústria 4.0, as correções de problemas poderão acontecer de forma muito mais ágil, então, de forma muito mais rápida, o momento da detecção e já conseguir consertar, né? Esse problema que está acontecendo. E isso vai fazer com que evite o retrabalho dentro da indústria, dos colaboradores, vai evitar o desperdício e vai assegurar a qualidade de todos os produtos. Então, hoje a gente trabalha com alguns tipos de sequenciamento e também de plataformas. Uma das plataformas que a gente trabalha vai ser o Nelbox LAMP, que ele é uma ferramenta que ela vai dar o resultado, né? Ela vai mostrar o resultado como ausência ou presença do micro-organismo dentro da amostra. É um ensaio baseado em biologia molecular que permite detectar patógenos e deteriorantes de forma rápida e com a precisão de um ensaio em PCR. Então, isso se torna muito importante dentro da indústria. Além disso, a gente vai ter o Nelbox Minion, que é o Illumina, né? O sequenciador Illumina, que ele é um ensaio que realiza também o sequenciamento de DNA nos micro-organismos a partir de enzimas específicas. Então, esses resultados do Illumina em específico, eles vão ser disponibilizados na nossa plataforma Neobiome, no caso da indústria farmacêutica Neobiome Pharma, e ele vai fazer uma análise e gestão de dados de fácil visualização para conhecimento de toda uma equipe que controla ali, né? Que trabalha no controle da qualidade. Então, são softwares e ferramentas desenvolvidas para identificar micro-organismos patogênicos e deteriorantes com precisão dentro do laboratório da indústria. Então, essa plataforma que eu falei anteriormente é o Neobiome. Ele é um software que foi desenvolvido pela Neoprospecta e funciona como interface analítica para os resultados do diagnóstico microbiológico digital, o DMD. Então, essa plataforma, ela permite visualizar e analisar os resultados de forma intuitiva através de ferramentas que a gente vai ter ali dentro e depois eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma e ele vai apresentar de forma gráfica como, por exemplo, aqui no perfil microbiológico a gente tem o perfil genético e a gente vai ter também um mapa de risco. Então, como que funciona? A gente vai receber essas amostras na Neoprospecta vão ser processadas, então vai ser feita toda a parte de extração de DNA e sequenciamento depois são feitas análises biocomputacionais e essas informações vão subir para o Neobiome Farma. Então, na forma de perfil microbiológico, perfil genético e mapa de risco. Então, o Neobiome, ele é um software que ele vai englobar diferentes ferramentas, né? Aqui a gente está apresentando as três principais e elas podem ser utilizadas juntas ou separadas para diferentes objetivos. Então, dentro desse Neobiome, a gente vai ter o perfil microbiológico, que ele vai permitir uma visualização gráfica de todos os micro-organismos presentes ali na amostra que foi enviada. A gente vai ter também o perfil genético, que ele mostra aqui, que ele correlaciona os genótipos dos micro-organismos identificados em diversas amostras. Então, pode ter mais diversas amostras em um resultado só, ele vai conseguir relacionar. Ele é baseado em sequenciamento de DNA também, então, o sequenciamento de DNA, juntamente com essa ferramenta do perfil genético, ele vai permitir gerar um conhecimento de causa-raiz e com indicativo de fluxo de dispersão dentro dessas amostras. Além disso, a gente vai ter o mapa de risco, que está indicado aqui, que é uma ferramenta também que permite visualizar resultados microbiológicos diretamente da planta baixa ou da linha de produção ou qualquer outra figura representativa dentro do processo industrial. Além disso, a gente tem também o Biome Quality, que ele é um software de gestão e análise dos dados específicos do controle de qualidade, que são obtidos a partir das análises de laboratório que precisam ser realizadas para atender normativas internas ou externas. Então, ele é uma ferramenta só, que ele vai englobar todo o histórico de resultados, ferramentas de planejamento e acompanhamento de ações, além de geração de indicadores para a tomada de decisões assertivas em tempo real. Ele auxilia a otimizar e automatizar processos operacionais e trabalhar com a prevenção de riscos. Então, o grande slogan hoje do Biome Quality é tome decisões estratégicas baseadas em dados e conhecimentos para maximizar a geração de valor para a sua empresa. Então, ele vai ter dentro desse software automações complexas, personalização de planos, sistemas de análise, agrupamento de várias informações e uma fácil visualização de resultados. Então, dentro desse contexto, né, vendo todo esse contexto da indústria e as dificuldades relacionadas aos temas microbiológicos, a biologia molecular vem cada vez mais sendo utilizada nas indústrias. E dentro dos métodos analíticos, nós temos dois tipos de ensaio, os ensaios alvo específicos e os ensaios globais. Então, dentro dos ensaios alvo específicos, a gente vai ter o DMD. O DMD, ele vai ser análises a partir de sequenciamento de DNA de nova geração, onde são utilizados marcadores específicos para detecção, tanto de bactéria quanto de fungos. Já aqui no FDN, é uma análise que é feita a partir da técnica de PCR em tempo real, onde é possível detectar a presença ou ausência de micro-organismos em alimentos, matérias-primas, ambientes de processamento, enfim. E também a gente vai ter os ensaios globais, que daí pega o genoma completo, principalmente 16S, que é o da bactéria. Então, a gente possui dentro desse genoma completo, desse ensaio de genoma completo, um robusto pipeline tecnológico e uma ampla experiência em processos de sequenciamento completo de bactérias. A gente utiliza o gene 16S do RNA. Então, falando um pouquinho mais específico do método de DMD, que é o que eu já expliquei anteriormente, as vantagens, o DMD-bactéria, ele é uma metodologia capaz de identificar as bactérias presente em uma amostra, utilizando o sequenciamento de DNA. Então, é uma metodologia chamada DMD-bactéria, que parte do sequenciamento de DNA das regiões V3 e V4 do gene 16S, que estão representadas aqui, das regiões consideradas universais dentre espécies de bactérias. Então, é feita essa comparação, utilizando um banco de dados, contendo já sequências de outras bactérias já conhecidas. E a partir daí, a gente consegue identificar qual espécie de bactéria foi encontrada na amostra. Então, aqui um pequeno resumo de tudo que eu falei até agora, que a gente trabalha com um conjunto de tecnologias moleculares e algoritmos biocomputacionais, desenvolvidas internamente pela Neoprospecta, que deram origem ao DMD, que é o diagnóstico microbiológico digital. E para a interpretação desses resultados e visualização, a gente possui o software que a gente chama de Neobioma. Então, a gente possui uma linha de soluções, produtos, serviços, voltados às necessidades e desafios, onde o conhecimento e o diagnóstico rápido e sensível é muito importante, e a gente sabe que é crucial para a tomada de decisões e qualidade operacional dentro das indústrias. Então, tendo em vista todos os desafios que ocorrem dentro da indústria no geral, a gente passou a aplicar o nosso conhecimento e tecnologia também dentro da indústria farmacêutica. Então, para avaliação e identificação de causas raízes, auxiliar na correção e resolução de problemas e na avaliação de dados. Então, pensando nas necessidades da indústria farmacêutica, e acredito que aqui vocês possam até falar melhor do que eu dessas normas, mas até acrescentei aqui a resolução da RDC 301, onde cita ação corretiva, ação preventiva, área limpa, contaminação, contaminação cruzada, enfim. E pensando nessa necessidade da indústria farmacêutica para produzir, que deve atender requisitos da RDC, farmacopéia, boas práticas de fabricação, e ter condições técnicas e sanitárias que serão comprovadas depois, né, por análise de documentos e inspeção sanitária realizada na planta, é muito importante a qualidade e a eficácia e a segurança de um medicamento que estão relacionadas diretamente com as condições de produção. Isso depois vão ser pautadas nas boas práticas de fabricação, pelas fiscalizações e monitoramentos implementados aí pelo Ministério da Saúde. Então, aqui eu faço o primeiro questionamento, né, por que utilizar esse tipo de tecnologia, né, que é uma tecnologia teoricamente nova. Então, para nós, profissionais farmacêuticos e profissionais do controle de qualidade, é sempre interessante saber qual espécie de micro-organismo a gente está lidando internamente, né, está lidando dentro do seu processo de produção. Então, é muito importante saber também se existe um micro-organismo patogênico ou algum micro-organismo com relevância ali dentro do processo. Então, para dar início a essas estratégias e para sanar esse problema, a gente utiliza dessa metodologia. Então, por que utilizamos essa tecnologia e como a gente pode utilizar dentro da indústria farmacêutica? Além do monitoramento ambiental, que vai ser bem falado a seguir, a gente pode utilizar para validação de higienização, validação de processos, banco de cepas e no PDI, para o desenvolvimento de novos produtos. Então, o sequenciamento de DNA, né, vai ser um conjunto de análises ali microbiológicas baseado em sequenciamento de DNA de última geração associada à análise biocomputacional. Como que isso funciona dentro da Neoprospecta? A gente vai receber o material, então, as amostras, da indústria farmacêutica geralmente isolados ou suaves. Essas amostras vão passar pela extração de DNA e pelo sequenciamento de DNA, né, usando toda a tecnologia que a gente já tem. E depois serão feitas análises biocomputacionais para, então, levar esses dados para a plataforma, né, e levar o conhecimento ao cliente. Então, essas análises e ferramentas, elas se tornaram possíveis aos responsáveis pelo controle de qualidade para investigarem a origem de surtos e contaminações que podem ocorrer dentro da planta e também melhorar os processos, validar procedimentos de limpeza, avaliar a esterilidade de áreas, insumos e produtos. Então, como que a gente faz esse mapeamento microbiológico dentro da indústria farmacêutica? Esse mapeamento, ele vai envolver uma série de atividades que vão desde a monitorização das matérias-primas até o controle de qualidade do produto final. Então, tudo começa com a avaliação criteriosa dos insumos, né, das matérias-primas que vão chegar e, enfim, depois passa a ser avaliado todo o processo e todo o processo de monitoramento contínuo durante a fabricação e o armazenamento desses produtos. Então, todas as etapas dentro da produção são críticas para a identificação e mitigação dos riscos microbianos exploráveis no processo. Então, aqui eu levanto um questionamento que é o questionamento se é importante, de fato, conhecer os micro-organismos que estão dentro da indústria farmacêutica. Então, hoje em dia, é muito comum que os líderes da indústria farmacêutica, eles se questionem esse monitoramento microbiológico, ele é realmente importante para o seu processo, tendo em vista tantos outros fatores relevantes, né, até de aplicação de dinheiro, né. Então, é importante eu aplicar o meu dinheiro, aplicar essa verba que eu tenho dentro do monitoramento ambiental? Então, assim, se a gente para para pensar que conhecer esses micro-organismos que podem ser prejudiciais, né, que estão dentro dessa planta, isso vai levar à redução de riscos para o consumidor final e, consequentemente, para a reputação da indústria. Então, o monitoramento microbiológico na indústria farmacêutica, ele deixou de ser apenas comum, né, em estudos específicos, e passou a ser uma ferramenta fundamental para garantir a segurança e a qualidade dos produtos que vão chegar ao consumidor final, ao paciente que vai utilizar esses produtos. Então, aqui, eu levanto mais um questionamento. O porquê mapear esses micro-organismos? Então, um dos principais objetivos do mapeamento microbiológico é prevenir a contaminação microbiana, que pode causar deterioração do produto, comprometer a eficácia terapêutica, né, lá na frente, já com a utilização dos pacientes, e representar sérios riscos à saúde dos pacientes e dos consumidores. Só que o monitoramento microbiológico, ele também pode ser utilizado como uma ferramenta crucial em indústrias que utilizam micro-organismos de forma benéfica. E aqui, eu posso dar como exemplo a busca pelo clostridium botulínico, que atualmente é utilizada, né, para fazer o botox. Então, o uso da biologia molecular, ele vem auxiliando as indústrias a monitorar os processos, então, a prevenir essas contaminações microbianas, além de atuar de forma preventiva ou corretiva em casos de contaminação, mas também pela busca e pelo desenvolvimento de novos produtos na indústria farmacêutica. Então, o monitoramento ambiental em salas limpas. As salas limpas, elas são ambientes controlados, onde se realizam testes ou fabricação de produtos, e nesses ambientes, a contaminação por partículas presentes no ar, elas podem interferir no resultado final. Então, uma sala limpa, ela deve ser uma área que minimiza ao máximo a inserção, geração e retenção de partículas. Então, agir de forma preventiva, ao invés de corretiva, principalmente nessas salas, tem sido a maior tendência dentro da indústria farmacêutica. Então, essas análises preditivas, elas vão auxiliar a evitar uma série de danos para a empresa, né, retrabalhos, como eu já citei anteriormente. Então, nós da Neoprospecta, a gente tem auxiliado indústrias farmacêuticas a realizar o monitoramento ambiental, e esses ensaios têm sido utilizados para identificar a microbiota total de ambientes farmacêuticos com precisão. Então, a gente consegue auxiliar, né, no monitoramento, mas também, o mais importante, na prevenção, principalmente dessas salas, que precisam estar sempre muito controladas. Então, o monitoramento ambiental de salas limpas farmacêuticas é uma importante ferramenta para avaliação das medidas de qualidade dentro da indústria, sendo decisivo para aprovação ou reprovação de lotes e para assegurar a segurança dos produtos, né, então, dentro dos produtos farmacêuticos ali dentro da indústria. Então, como que, o que as indústrias devem ter em seus sistemas de monitoramento ambiental? É muito importante que a indústria, ela tem uma responsabilidade de buscar educar os seus colaboradores de forma contínua, então, sempre atualizando, né, bem como educar a todos os outros na indústria. Além disso, é muito importante a segurança de dados e a seleção de empresas que possam gerar esses dados de forma robusta, né, com uma precisão dentro das suas análises. Então, como que a gente trabalha com essa coleta desses isolados? Então, a coleta dos isolados, né, ela é feita através de uma alça estéreo, diretamente de uma placa, vai ser se for de monitoramento ambiental ou isolamento de um micro-organismo, e é retirada uma alçada que seja suficiente para turvar o meio, para possar envio para a neoprospecta e ser feito a todo o sequenciamento de DNA. O que que é turvar o meio? A gente utiliza uma escala de turbidez, que é a McFerland, e a gente indica aos nossos clientes que, quando for selecionar, que for pegar essa alçada, né, de micro-organismos, que consiga turvar o meio, que é o tampão estabilizante que a gente envia. Então, ele precisa turvar dentro dessa escala para que a gente consiga garantir a identificação dos micro-organismos. Então, como que a gente recebe essas amostras? A gente pode receber a amostra de isolado em tampão, no nosso tampão, ou a amostra de suave em tampão, também em tampão. Acho que alguém levantou a mão, vou pedir para esperar um pouquinho, para a gente falar ali no final, tá? Continuando aqui. A amostra de suave em tampão, né, o sample, elas são, quando a gente recebe na neoprospecta, elas são colocadas em banho-maria, a 60 graus por uma hora, elevada à extração de DNA. Já quando a gente recebe isolados, as amostras de isolados, elas seguem diretamente para a extração de DNA. Então, aqui, como eu já falei para vocês, a gente vai receber essas amostras, essas amostras vão ser processadas, vai ter toda uma análise, vai ser feita a extração e sequenciamento de DNA, vai ser feita uma análise biocomputacional, para liberar esses resultados na plataforma Neobiomifarma. Então, a gente vai ter algumas ferramentas, como perfil microbiológico, genético e mapa de risco. E aqui, eu trouxe, só para vocês terem uma noção, uma visualização um pouco maior, então, o perfil microbiológico, ele é representado dessa forma, cada uma dessas barrinhas vai representar uma amostra, e cada cor vai representar um micro-organismo. O perfil genético também aqui, cada uma dessas fatias de pizza representa uma amostra, e aqui dentro, os micro-organismos. E, além disso, a gente tem o nosso banco de informações. O nosso banco de informações é um banco próprio da Neoprospecta, e a gente chama ele de BIM. Ele é um banco de dados completo, com informações sobre características gerais de micro-organismos, se tem potencial patogênico ou não, resistência, entre outras informações interessantes. E todas essas informações são retiradas de fontes, selecionadas pela nossa equipe de pesquisa. E essas informações vão auxiliar e agilizar o processo do nosso cliente. Então, o cliente recebe ali um resultado, com um micro-organismo que ele não conhece, e ele consegue acessar, ao mesmo tempo que ele acessa o resultado, ele acessa essa base de informações para ter essas características desses micro-organismos. Então, além disso, a gente tem o mapa de risco, que é uma ferramenta que é possível monitorar a qualidade microbiológica do ambiente. Então, a gente vai utilizar uma planta baixa da indústria, ou das salas que vão ser analisadas. Identifica pontos de risco e mapeia falhas em processos. Então, quanto maior for a intensidade da coloração, maior a frequência de micro-organismos, e maior o risco de contaminação da área. E, além disso, dentro dessa ferramenta, a gente vai poder selecionar filtros dentro do mapa de risco, de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente consegue montar filtros bem customizados. Então, o cliente fala assim, ah, eu tenho um problema com contaminações por patógenos. A gente consegue criar filtros, incluir só micro-organismos patógenos, e visualizar de forma bem clara, aqui pelo mapa de risco, quais pontos estão com esses micro-organismos. Ah, o cliente quer uma visualização de micro-organismos formadores de biofilme. A gente consegue montar esse filtro e disponibilizar essa visualização para ele em forma de mapa de risco, mapa de calor. Então, aqui, resumidamente, como que funciona o Neoprospecta, como que a gente funciona desde o envio até a liberação desses resultados. Então, o cliente vai nos enviar essas amostras, serão feitas as análises microbiológicas e biocomputacionais. Essas informações vão subir para o Neobiome. Antes da liberação, tem toda uma gestão, feita pela equipe de gestão de projetos. Então, é feita uma gestão, uma análise desses resultados, para a posterior liberação, uma passagem para o cliente, uma educação do cliente de como é feito o trabalho, e também a gente tem disponível a parte de consultoria. Então, aqui, para fechar, e a gente mostrar um resumo bem completo de como a gente trabalha, e como a gente gera esse conhecimento baseado nessa informação de dados, dessas análises microbiológicas, a indústria vai enviar essas amostras. Então, uma indústria, ou com algum problema, ou para realizar um monitoramento ambiental, vai nos enviar essas amostras. Serão feitas as análises, com a geração de conhecimento através dos nossos softwares, e diversos bancos de dados que a gente vai ter. Então, o BIM, o Banco de Ações, o perfil microbiológico, o perfil genético, enfim. E para analisar esses dados, a gente ainda tem essa equipe de gestão de projetos, que vai analisar esses dados, e depois, com o auxílio dessa equipe de gestão de projetos, que vão ser os consultores, é repassada essa informação para o cliente, para avaliação desses dados, e possíveis tomadas de ação. Então, dessa forma, a empresa vai sanar os problemas que ela tinha, ou se ela não tinha esse problema, ela queria uma análise de monitoramento ambiental, ou para desenvolver novos produtos, a gente consegue auxiliar da forma que a empresa necessita, e vira um esquema cíclico, né? Então, a empresa vai mandar amostras para esse monitoramento, a gente vai fazer as análises, gerar os dados, e gerar o conhecimento para o cliente da forma mais objetiva possível. Então, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Eu queria agradecer, eu espero que tenha sido esclarecedor, eu sei que é bastante informação, né? É uma metodologia diferente, é bastante informação para ser apresentada, assim, em uma palestra, mas eu espero que elas tenham sido claras, e vocês tenham entendido bem as metodologias utilizadas dentro do setor farmacêutico, e principalmente como que a gente faz a identificação desses isolados, né? Agora, eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês, também o meu e-mail está ali disponível, caso vocês tenham alguma dúvida, e queiram me mandar algum e-mail, vocês podem me contatar pelo e-mail da Neoprospecta, e eu fico à disposição. Acho que a Raíssa tinha levantado a mão. Raíssa, tu quer falar agora? Não, eu apertei errado o negócio, desculpa, não quero falar mais não. Bom, pessoal, fique à vontade para perguntar, alguma curiosidade, verificar se o seu processo, ele pode ser aplicado, essa nova tecnologia. aproveitem esse tempo para vocês tirarem dúvidas, algumas curiosidades a respeito do que vocês trabalham, se pode até encaixando uma nova tecnologia, inovando o seu setor e assim por diante. A Erika mandou aqui. Bom, na parte de... Deixa eu só ver aqui. Na parte de esterilidade, a gente faz a análise de isolamento de micro-organismos, então a gente pode fazer de isolados ambientais, para monitoramento ambiental ali, como eu falei, e também de isolados que sejam encontrados pela indústria. Então a gente faz análise também de amostras complexas, como água, então é possível fazer, de insumos, a gente consegue fazer também essas análises. Carol, se tu puder me auxiliar. Carol é minha coordenadora, pessoal. Boa noite, pessoal. Parabéns pela apresentação. A gente realiza análise de esterilidade, a gente pode realizar análise de superfície também. A gente pode realizar análise de superfície, a partir de esponjas, ou em alguma etapa do processo específico, para realizar. Hoje, indústrias farmacêuticas, na minha perspectiva, ela trabalha mais com a parte de monitoramento ambiental, então a indústria realiza a parte de microbiologia clássica e nos envia os isolados para a gente fazer a caracterização desses micro-organismos. Qual é o grande diferencial disso? Quando a gente faz, dependendo dos parâmetros que se realizam em microbiologia convencional, a gente vai ter um grupo de micro-organismos, mesófilos, ou então bactérias máticas, enfim, de acordo com a necessidade de cada indústria. Quando a gente faz essa caracterização dos micro-organismos, a gente começa a entender o perfil microbiológico presente ali. Então, a gente faz muita análise de água das indústrias farmacêuticas, a gente consegue começar a avaliar a sazonalidade entre o perfil microbiológico das águas, consegue avaliar qual é a efetividade da ação a partir daquele perfil microbiológico que eu apresento em determinado ponto de coleta. A gente realiza também a análise de matérias-primas e produto final também para a liberação de ódio. Então, o grande diferencial é que você consegue saber qual é o perfil microbiológico presente, você consegue tomar ações específicas para aquele perfil microbiológico. Eu tenho o patogênico, os micro-organismos são característicos de água, caso eu esteja analisando água. Desses micro-organismos característicos de água, quais são aqueles que podem impactar o meu processo, que podem impactar o meu produto final, no caso dos medicamentos, né? E a gente pode realizar a análise de esterilidade também, tanto de superfície ou em qualquer outra etapa do processo. Mas aí a gente não faz especificamente a partir de um isolado, porque se crescer algum micro-organismo, a gente consegue identificar quem é aquela espécie específico, mas caso vocês queiram validar algum etapa de processo relacionado à esterilidade, a gente pode realizar a superfície também. Obrigada, Carol. É, Violi, tem um questionamento também sobre indústria veterinária. A gente também trabalha com indústria veterinária, então, dentro da indústria veterinária, a gente faz as mesmas análises que faz para farmacêutica, pode fazer também para produto acabado, como a gente falou no início, matéria-prima, toda parte do processo, né? Matéria-prima, todo o processo, produto acabado, a gente consegue fazer identificação dentro desses produtos. Deixa eu ver, tem outra pergunta. Quanto tempo para identificar? Tá, aí, se eu não me engano, hoje a identificação para o setor farma está de 7 a 12 dias úteis. Carol, me corrija se eu estiver errada. A gente tem dois modelos hoje, a gente tem um modelo para a indústria farmacêutica, que a gente libera resultado em torno de 4 dias úteis, que aí a gente utiliza a plataforma Minion, que é um tipo de sequenciamento onde a gente consegue obter os resultados de forma mais rápida. e a gente tem, então, para a farmacêutica, dependendo dos dias que essas amostras chegam no nosso laboratório, a gente consegue entregar esse resultado em 4 dias úteis. Mas aí, se for utilizar outra plataforma Illumina, a gente entrega o resultado em 7 dias úteis. Então, varia de 4 a 7 dias úteis para a liberação dos resultados. O BBL Crystal, não é que tu está falando, Erika? Não, é diferente. Vai ser um sequenciamento de DNA, então ele funciona de forma diferente da análise que já... as análises mais comuns dentro da indústria farmacêutica, né? Ou seja, vai lá com o levantamento. Com relação ao WAP, o WAP é bioquímico, né? E é um pouquinho diferente também. É que, na verdade, para a tecnologia que a gente utiliza, a gente identifica o... o genoma da planta, desculpa, o genoma do micro-organismo, né? Então, a gente trabalha com a base genética desse micro-organismo, diferente do WAP que trabalha com a parte bioquímica, né? Então, a gente trabalha com alguns marcadores, como a Duda comentou, a gente trabalha hoje para a bactéria, o 16S. Qual que é o diferencial? O 16S, ele é uma... uma região do genoma, da bactéria, onde todas as bactérias apresentam essa região. É uma região conservada. Quando a gente utiliza o sequenciamento de nova geração, a gente trabalha ou utilizando todo o genoma, todo o marcador 16S, né? Então, a gente vai utilizar da região B1 à região B9, então, você vai ter uma área maior que vai ser sequenciada, ou a gente pode trabalhar com regiões da região B3 à região B4, onde, mas nessas duas avaliações, a gente tem áreas que são completamente conservadas e tem áreas que são específicas. Então, a grande dúvida, né, e o questionamento que se faz, como é que você consegue identificar? A gente, então, tem as regiões que são conservadas, e quando o sequenciador lê aquela região, ele vai saber que aquilo é uma bactéria. Então, tá, é uma bactéria. E vão ter regiões que são específicas. E aí, cada espécie vai ter aquela região com nucleotídeos diferentes, né, com bases genéticas diferentes. Então, eu vou conseguir saber que aquele ATPGGC está relacionado à Escherichia coli, por exemplo. Então, eu vou saber que é uma bactéria e que, naquela região que é específica, ela está relacionada à Escherichia coli num banco de dados. E aí, a gente consegue chegar na espécie desses microorganismos. Então, diferente do ATP, diferente de outras tecnologias que trabalham com a parte bioquímica, no sequenciamento, a gente trabalha com o genoma, né, a parte, utilizando o genoma do microorganismo. Matheus perguntou sobre o levantamento de microorganismos em loco ambientais. Tu diz o monitoramento ambiental em si, Matheus? A gente faz o monitoramento ambiental, daí a gente faz por exposição de placa, né, bem utilizado dentro da indústria farmacêutica. Como a Carol falou, a gente tem outras análises que a gente pode utilizar na indústria farmacêutica, isolados ou suaves de superfície, mas a gente faz bastante a parte de monitoramento ambiental, sim. Mas aí, a indústria faz a coleta, né, a indústria faz o crescimento das placas e nos encaminham os isolados. Isso, por isso que eu falo. Tem um tampão, a gente tem um tampão, né, que a gente encaminha a vocês, vocês coletam esse isolado e nos envia nesse tampão para que a gente realize a identificação de um empregador. Isso, essa parte que a Carol falou agora foi desses últimos slides que eu apresentei ali, como que é feita a coleta, né, então a coleta é diretamente da placa, é feita pelo cliente, a gente só envia o tampão, a gente faz um treinamento online e consegue passar todas essas informações ao cliente. O cliente faz essa coleta, envia, a gente consegue fazer as análises e liberar o resultado na plataforma. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, de qualquer forma, eu deixo o meu e-mail aqui, está ali à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser enviar, pode enviar ali, a gente esclarece, se a gente tiver algum material que possa, né, explicar melhor, se tiver ficado alguma dúvida ainda. E a gente fica à disposição. Tiago, obrigada pelo espaço, por poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho e como que a gente está trabalhando dentro da indústria farmacêutica também. Bom, eu agradeço, né, vocês aceitarem o convite, estar participando conosco aqui. A gente sempre tem que fazer esses movimentos, né, para trazer o que tem de novo no mercado para os nossos alunos. A gente tem alunos após a graduação que estão aqui, outros que ainda não estão, né. Então, a gente sempre está fazendo essas parcerias com vocês, né, que estão com a parte da ponta da tecnologia, né, trazendo o que é de novo para dentro do mercado para se atualizar, né. Bom, eu vou mandar para vocês o link, né, do certificado que o pessoal está perguntando. É conforme a gente sempre faz. Eu mando o link, vai direto para o e-mail de vocês. E olhem a caixa de spam, às vezes, para lá o certificado de vocês. Eu vou colocar aqui agora, só preencher, preenchem corretamente o nome completo de vocês, e é assim que vai ficar o certificado que vocês vão receber, tá bom? E está no chat aí. Bom, se tiver mais nenhuma pergunta, então, a gente pode encerrar. O pessoal perguntou do material, aí se puder passar em PDF, eu coloco no grupo, você também já está no grupo, né, você pode ver se quiser já estar compartilhando com eles. E aí a gente vai trocando informações aí. Perfeito, pode deixar. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção. E eu fico à disposição. Tá?